Vai ó, perdi meu parceiro hoje Vai carregar Vai me ligar antes de terminar o resto agora Cê tá doido Ocaiuca Esse caquinho da badiana Tu é doido Se tu olhar, tipo, amarrar um caminhão Praquíssimo Olha o marquinho lá Levei a moça Se amarrar, pode amarrar Para, para, vai tombar o caminhão Chegou de trago Chegou da roda do chão Tá ganhando carego, carego, carego do carro Aí ó Ô Gastão Ô Vamos passear Esse lado aqui tá meio tenebroso, né? Chapô, chapô Bota ela aqui ó Muda ela e bota aqui ó Não, não dá Não, não dá, não dá Ei, ei, ei Não, não, não Bota ela aqui ó Não, bota ela aqui, carego Ó aqui como é que eu vou trabalhar aqui Botar essa ali agora É, bota ela aqui ó Puxa esse parque pra lá Faz o que eu falo, não faz o que eu faço Né? É um rolé Ó, derrubando tudo ó Meu Deus Acabou com a carga Tu é doido, moço Se ele põe ficar torto Aí o culpado é nóis O culpado é o que ele tá fazendo Vai arrumei teu nariz Tem um peito? Tem um peito? Aí ó Fazendo carga e filmando Você é pra poucos Aí Deu, deu, deu Não, tem que ganhar dinheiro, moço Tá bom? Tá bom, né? Tá bom, né? Aí ó Bora dar Vai dar direitos autorais Vou dar uma pedrada naquela caixinha É os guris, pai É os guris de carregamento Aí o Vitor, o Sabiá Aí é doido Aí ó O GBN12 da casa É os guris de caminhão mesmo Vai carregador Vai carregador Olha lá Vai lá Vai lá em correr, ó Porque lá não aguenta Os dois aí Vai sobar só o Iago Iago é melhorzinho Chama, é os guris Aparece no YouTube Aparece no YouTube Aparece no YouTube Alguém Aqui, moço Isso aqui Ela tá enrugada Vai enrugar Aí são Olha aí, Alana Puxa lá do outro lado agora Puxa lá do outro lado lá Puxa aí Puxa pra baixo Puxa pra baixo É É É É, moço Aí, ó Puxa cá Ei, jovem Acho que é fácil, né No esquadro, ó No esquadro, moço Pai dizer lá Tu é doido Tu é doido, moço Quase morto aí, cara Nossa senhora Fazia tempo que eu não carregava um caminhão Vai aonde Não é fácil Mas é massa Eu tava com saudade já de carregar o caminhãozinho Acorda Joga a corda Esse Guilherme é bem vadinho Ei, jovem Eu quero viajar Pega aí, Alana Vai fazer o quê? O cheio já? Não Fazer a frente? Vamos lá, igual O quê? Você não botou bem na pontinha? Vou passar a corda aqui, senão não vai dar certo Peraí, peraí Tem joga Nem pisado aqui, Alana Se não ajuda Atrapalha Ah não, parece que tem o peso aí Ele é capaz de tu puxar alguma coisa Pesa dois quilos molhado o homem Chama Vai aonde? Tá filmando? É? Tá filmando? Tá filmando, moço É isso? É É isso? Obrigado.